O ano passado, como eu já falei, foi um ano muito difícil e eu fui procurar esses recursos por causa de saúde e, consequentemente, eu voltei a emagrecer, eu voltei a me cuidar e me sentir bem. O método é milagroso, eu fiquei impactada, vou ser bem sincera, mas eu melhorei assim 97%, 97%. Na primeira semana a acne começou a ser calma e eu fiquei, meu Deus, tá tudo bem, não era da máscara. Eu tinha muito cansaço, eu me sentia muita fadiga e já tinha tentado mudar. Como você falou, o método é uma terapia. O curso que você traz para a gente é tão completo que trata até isso. Da autoestima que você tem que ter, da autoconfiança de que você está no caminho certo, que é um processo.